Oi, oi, oi meus queridos! Olha o que eu vou passar para vocês, torta de ricota com geleia de morango para vocês estarem fazendo aí para ganhar um bom dinheirinho. Olha que maravilha! Vão aí curtindo, compartilhando por favor, ativando o sininho para receber todas as notificações de cada vídeo que eu postar. E você que é novo por aqui, por favor, se inscreva! Vamos aprender aí no vídeo passo a passo como fazer. Vamos à preparação das nossas tortinhas de ricota individuais. Eu vou usar esses potinhos aqui descartáveis, depois eu passo o número do potinho aqui para vocês. Aqui eu tenho 150 ml de leite, vou adicionar aqui uma colher de sopa bem cheia de açúcar. Vou misturar bem, bem misturado aqui o leite, mais o açúcar. agora eu tenho aqui um pacotinho de biscoito tipo maria. Eu vou umedecer um por um aqui e vou colocar aqui para ser a base da minha tortinha. Eu vou umedecer todos aqui e já volto com vocês. Já umedeci todos aqui, agora vou reservar. Vamos dar continuidade aqui a nossas tortinhas de ricota. eu tenho aqui uma caixa ou lata de leite condensado e 300 gramas de ricota que eu vou adicionar aqui aos poucos para não forçar muito o meu liquidificador. Aí vou pôr um pouquinho assim e vou batendo aqui no modo pulsar. Aí vou colocando mais um pouco. Se o liquidificador de vocês for potente pode colocar assim tudo de uma vez. Agora vou colocar o restante. E vou bater agora direto por um minuto. Pronto, está bem batido. Eu passei a espátula aqui ao redor para ficar assim, um creme bem lisinho. Agora vou adicionar aqui uma colher de sopa bem cheia de gelatina em pó sem sabor, aquela incolor. uma colher de sopa de suco de limão e vou bater mais um pouco. Pronto, está bem batido. Agora eu vou adicionar aqui uma lata de creme de leite sem soro. Eu tiro o soro assim, gente. Eu já falei muitas vezes aqui, mas vou falar novamente. Eu deixo a minha lata assim de pezinha na geladeira por uma hora e meia mais ou menos, na geladeira assim sem muito movimentar. Depois eu viro e abro aqui ao contrário, o soro vai estar todo aqui em cima. Aí fica só mesmo o creme. Agora vou bater isso aqui novamente. Se ficar pesado vocês vão batendo no modo pulsar. Pronto. O nosso creme ficou perfeito. Agora é só montarmos as nossas tortinhas. Já peguei lá os meus biscoitos umedecidos, né? Agora com a ajuda de uma concha, eu vou colocar o meu creme aqui, ó. Deixando um espacinho pra pôr a cobertura. Aí vou dando uma batidinha assim, ó. Pra ficar lisinha. Vou fazer mais uma aqui. Fica um creme assim bem tenso, grossinho, né? Bem cremoso. Dou uma batidinha. Eu vou fazer com todos aqui e já volto. Terminei de colocar aqui. Deu 11 tortinhas. Depois eu vou pesar, mas dá em média umas 100, 110 gramas. Aí agora eu vou levar na geladeira por umas duas horas até pegar consistência pra fazermos a cobertura. Vamos fazer a cobertura das nossas tortinhas. Elas estão lá na geladeira ainda, né? Eu tenho aqui 250 gramas de morango. Eu lavei e cortei assim em pedaços pequenininhos. Vou adicionar aqui meia xícara de açúcar. E meio limão. O limão, gente, ajuda a dar aquela cor bem viva na nossa geléia. Prontinho. Ele não deixa gosto também. Agora eu vou acender o fogo. E não precisa colocar água, viu? Agora eu vou deixar isso aqui ferver. Ferveu. Agora eu vou abaixar o fogo. E vou deixar aqui por mais dois minutos fervendo. Já se passaram os dois minutos. Agora eu vou dar uma amassada nele aqui com isso aqui, ó. Quem não tiver esse amassador, pode ir amassando assim, ó. Aí vai deixando mais um minuto aqui fervendo. E vai amassando assim, ó. Pronto. Já amassei bem aqui. Agora eu vou apagar o fogo. E deixar esfriar a temperatura ambiente. Aí depois eu vou passar pra uma jarrinha aqui. Pra melhor cobrir a nossa torta. Eu vou hidratar aqui uma colherzinha de café de gelatina incolor. Com uma colher de sopa de água. Lá na massa, gente, eu esqueci de falar. Eu hidratei a gelatina com três colheres de água. E derreti no micro-onda a outra por 15 segundos. Essa eu vou derreter por cinco segundos, que é menos gelatina. Aí eu já volto com vocês misturando na nossa geléia. Já dissolvi aqui a minha gelatina no micro-ondas por cinco segundos. Igual falei a outra lá da nossa massa, eu derreti por 15 segundos. Isso aqui é só pra dar uma consistência na nossa geléia. Agora eu vou misturar aqui. Nossa geléia já tá fria, né? Deixei lá esfriando. Já está bem consistente a nossa tortinha. Agora com a ajuda de uma colher, eu vou colocar essa geléia aqui. Espalhando assim, ó. Eu vou cobrir todas aqui e já volto. Pronto. Terminei de colocar as geléias de morango aqui. Essa daqui ficou com um pouquinho menos, mas não tem problema não. Vocês distribuam aí que dá pra todas. Agora eu vou levar na geladeira por mais umas duas horas. As minhas tortinhas de ricota já gelaram. Eu pesei, cada uma deu 130 gramas. E aqui na minha região, eu vendo a sete reais. Obrigada por terem chegado até aqui comigo. Obrigada por terem curtido, compartilhado, se inscrito, ativado o sininho. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.